Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Câmera só me esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Tchau Tchau Tchau